O Banrisul abriu uma linha de crédito para fomentar o desenvolvimento de micro e pequenas empresas gaúchas. O programa, que disponibiliza R$ 1,5 bilhão em financiamentos com juros baixos, ocorreu na sede do banco no centro de Porto Alegre, com a presença do governador José Ivo Sartori. Esse é um recurso que vai fazer uma diferença muito grande para a padaria, para o mercadinho, para o profissional liberado e para tantas outras 300 mil microempresas que existem aqui. Este é um programa para que todos esses empreendedores continuem crescendo e gerando trabalho. Porque aquele que guardou um dinheirinho, mas que perdeu o seu emprego, e no Rio Grande do Sul foram em torno de 700 mil pessoas nessa crise toda, nessa dificuldade toda, eu tenho certeza que eles podem ter, através desse mecanismo, a oportunidade de se defender autonomamente. As micro e pequenas empresas constituem um dos principais pilares da economia brasileira, já que são grandes geradoras de emprego. No Rio Grande do Sul, são mais de 300 mil empreendimentos desse porte, que representam 33% do PIB gaúcho e 55% dos empregos formais no Estado. O nosso objetivo é gerar renda, manter os empregos atuais, gerar bem-estar social, fazendo do Banho Sul um banco regional, um agente de fomento do Estado, fazendo o seu papel, contribuindo para gerar emprego e renda para a nossa sociedade, fazendo o papel que o Banho Sul tem que fazer diante das comunidades e dos seus clientes.